E as fortes chuvas que atingiram o sul do Espírito Santo causaram ao menos cinco mortes na cidade de Iconha. A cidade deve decretar estado de calamidade pública. Isso porque o nível do rio Iconha chegou a subir mais de quatro metros durante a noite de sexta-feira, derrubando duas pontes e arrastando carros, móveis, placas de trânsito e até um caminhão. Várias comunidades estão isoladas por causa dos alagamentos e até o hospital da cidade foi atingido. A Defesa Civil pede às famílias que busquem lugares seguros. A gente dá o primeiro socorro, o primeiro atendimento e depois vê como a gente ajuda os comerciantes a reconstruírem aqui a sua atividade comercial. Não é isso, Gabriel? Sim, sim, senhor. Estamos primeiro trabalhando com a questão emergencial, com a questão de socorro nas pessoas, com a questão de ajuda e doações. E depois a gente vai entrar efetivamente com o apoio humanitário de recuperação das vias, garantia e tudo isso. Ok, mais uma boa sua orientação, Gabriel, dessa hora? Nossa hora agora é tentar olhar nos sinais, alguns indícios de que o local esteja colapsando. A gente deu uma andada nas edificações ao lado do rio, muitas com 30, então a gente orienta a sair rapidamente desses locais para evitar um mal maior. Tá bom, gente, vamos acompanhando aqui, estamos aqui com o prefeito, o João Paganino, de uma vez indicado, a gente, o Mery. Estamos aqui presente para a gente poder, nessa hora, dar as mãos para a gente reconstruir a cidade e reconstruir também a vida das pessoas.